E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? É possível montar um sistema de energia solar off grid em 24 volts utilizando uma bateria de 12 volts em série com uma fonte de 12 e nessa série formal 24 volts para alimentar o inversor off grid com entrada 24, saída 110 ou 220 volts, é possível? É seguro? Vamos testar aqui no canal? Essa foi a pergunta do nosso amigo ninja do off grid e nós topamos o desafio de montar esse sistema na bancada testar com todas as possibilidades e trazer para vocês as respostas inclusive acrescentamos um carregador, que seria um controlador de carga a essa bateria que está em série com uma fonte e você vai ver o resultado será que esse amostradinho acelerou sua passagem ou o sistema proposto por ele deu certo? vamos conferir agora aqui na bancada mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações para participar do salve com a galera não deixe de assistir todas as videoaulas gratuitas aqui do canal não vendemos cursinho, conhecimento para você montar seu sistema off grid várias dúvidas que perguntam nos comentários já estão respondidas com videoaulas gratuitas e quer participar do sorteio aí para ganhar uma estação de energia solar portátil é B3A mais uma placa PV120 tudo isso entregue pela Bluety ao vencedor desse sorteio ao membro aqui do canal que a gente fala no final do vídeo como participar e tem bateria Live PO4 com estoque no Brasil, já no Rio de Janeiro comprou, enviou, chegou rapidinho, link na descrição do vídeo e também essas baterias com entrega Rio de 206 amperes 6.515 anos de duração vou montar aqui o nosso pack, nosso banco de baterias com a BMS de 200 amperes e em breve mostro o vídeo completo e os testes de um pack de 206 amperes com Live PO4 também aqui tem baterias montadas de 12V e de 24V em várias correntes 100, 200, 280, já com BMS, com visor, com tudo entrega Rio, que é aquela que sai da China de navio vem para o Rio de Janeiro, depois ele envia para o seu endereço dê uma conferida aí no link também na descrição do vídeo agora vamos para a bancada testar e depois a gente volta aqui vamos lá amigos, agora na prática testar a ideia aqui do nosso amigo Ninja do Off Grid uma bateria de 12V mais uma fonte de 12V insere a fonte com a bateria para alimentar um sistema Off Grid com inversor de 24V será que dá certo? ou será que esse amostradinho quer acelerar a sua passagem? vamos ver agora aqui na bancada primeira coisa, vamos testar aqui a tensão da fonte e eu já adianto, a bateria automotiva de 60A, uma fonte chaveada de corrente nominal 50A, porém dá menos do que isso, se der 30A é muito essas fontes aí chaveadas chinesas genéricas mas vamos testar aqui a tensão de saída da fonte nós temos aí 12.8V, regulamos aí para 12.8V a tensão da bateria está aqui em torno de 12.6V e vamos colocar em série e antes de ligar no inversor, testar a tensão da série para ver se chega realmente aos 24V o que a gente vai fazer? aqui é o polo positivo da bateria nós vamos conectar o polo positivo da fonte espera aí, o polo negativo da fonte no positivo da bateria é uma série, deixa eu só dar uma conferida aqui exatamente, o cabo está ligado no terminal negativo então está tudo ok negativo da fonte no positivo da bateria vamos lá, esperar que essa ideia do ninja do off grid desse amostradinho aí vamos ver se dá problema, se vai pipocar, o que vai acontecer vamos aqui acelerar vamos medir agora a tensão na série dá um arruchozinho aqui para que fique tudo bem acertadinho vamos ver agora quanto é que a gente tem nessa série negativo da bateria, positivo da fonte nós já temos aí os 25.4V agora vamos conectar no nosso inversor off grid desligado o inversor vamos conectar aqui o positivo da fonte no nosso inversor off grid é um inversor de entrada 24V por saída 120V de mais ou menos uns 700W real é um jeans que eles anunciam 3.000W e na verdade 3.000W pico 1.500W nominal nominal 1.500W 3.000W pico mas na verdade é 700W 700W e pouco tem teste aqui no canal 750W forçado nominal mais do que isso ele não consegue ligar mas é um inversor de baixo custo para pequenas cargas aí dá para funcionar um tempinho legal é onda pura senoidal senoidzinha bem bonitinha mas pelo preço dele tem outras opções aí mais legais e com um pouquinho mais você compra um excelente inversor de energia solar off grid vamos aqui para a conexão não vamos perder nenhum detalhezinho dessa montagem pronto negativo do inversor vai aqui no negativo da bateria esse estalozinho aqui pessoal é o da carga do capacitor se tivesse ligado ele ia dar um estalo maior mas vamos fazer a conexão a tensão a gente já tem de ligar que é os 24V a tensão nominal do inversor o que a gente vai fazer eu coloquei um voltímetro aqui na bateria para a gente dar uma monitorada na tensão da bateria com a fonte em série nesse momento 12,66 e a gente vai monitorar aqui a da fonte ao ligar o inversor fechar o circuito vamos observar o que acontece quando a gente fechar esse circuito aqui fechamos o circuito vamos o inversor já está ligado vamos testar aqui como é que está a tensão da fonte só da fonte 12,8 mesmo que o circuito fechado manteve e a tensão no terminal da bateria 12,6 com 0,2 volts de diferença agora vamos testar a saída AC aqui do do inversor deixa eu conferir 600 volts alternada 121 volts agora vamos colocar uma carga pegar um alicate amperímetro e ver a corrente que sai da fonte para a bateria e da bateria ao inversor vamos colocar aqui dois alicates amperímetros vejam pessoal coloquei aqui um alicate amperímetro da saída aqui da bateria saída negativa da bateria marcando aí 0.03 amperes e coloquei aí um alicate amperímetro da saída negativa para o polo positivo vindo da fonte para a gente monitorar essas duas passagens de corrente o que a gente vai fazer agora coloquei uma extensão aqui na saída do inversor e vou conectar aqui primeiro uma série de lâmpadas mais ou menos 200 watts e vou depois fazer a conexão aqui e vamos acompanhar se o sistema permanece ligado qual a corrente drenada da fonte da bateria e o que é que vai acontecer vamos preparar aqui a série e vamos fazer esse teste de carga agora série de lâmpadas ligada aqui agora a gente vai verificar aqui ligar a extensão no inversor e verificar o comportamento da fonte e da bateria vamos lá carga ligada estamos vendo que a corrente que sai aqui do negativo da bateria 6.3 amperes a corrente que sai do negativo da fonte mais ou menos 6,46 a tensão da bateria caiu para 12.24 a tensão da fonte vamos medir agora vamos colocar aqui na tensão DC e verificar com carga como é que se comporta aí a tensão da fonte 12.74 mantém a bateria 12.25 caindo a gente já tem um desbalanceamento aqui apesar que a fonte está com 0,20 volts a mais mas aqui a gente está com 0.5 de diferença ou seja tem sim um desbalanceamento do sistema vamos colocar um wattímetro essas lâmpadas dão mais ou menos 200 watts vamos tentar verificar isso aqui ver se o wattímetro vai estar disponível e a gente vai falar o que acontece nesse tipo de associação aqui o que pode acontecer de cara a economia cai pela metade porque você o amigo quer utilizar um inversor de 24 volts utilizando metade da corrente fornecida vindo da concessionária então ele já perdeu metade aí da economia a ideia dele seria carregar enquanto ele não comprou outra bateria carregar o sistema off grid dele aqui na bateria 12 volts ia fazer a carga só da bateria mantendo a fonte como uma carga como somatório de tensão para o sistema para poder ligar esse inversor o que para a gente parece não muito viável mas o sistema está funcionando aí com a carga 200 volts vamos colocar o wattímetro para tentar conferir colocamos aqui o wattímetro AC na saída e vamos ligar nossa série de lâmpadas e vamos ver aqui mais ou menos nesse wattímetro indicando as 137 watts puxando 6.5 amperes na verdade é uma saída negativa aqui dando 6.5 amperes na saída da fonte também e aí a gente multiplicando esse na entrada DC do inversor 6.5 amperes vezes mais ou menos 24 volts a bateria você nota que ela cai rapidamente bruscamente a fonte ali vai estar com sua tensão mantida vamos dar só uma verificada a bateria caindo a tensão e a fonte 12.7 praticamente um desbalanceamento aí já de 0.7 volts a fonte sempre vai manter a tendência a bateria descarregando para essa bateria não descarregar tem que ter aqui o sistema controlador de carga carregando essa bateria um sistema leve não teve tirando a parte que a bateria está descarregando por não estar recebendo uma carga contínua o sistema com uma carga baixa leve não sofreu pico o inversor não sofreu pico a fonte a fonte ainda está com folga apesar de marcar 50 amperes na base de 30 real a bateria 60 está descarregando bateria também já usada não está recebendo nenhuma carga e vamos agora ligar uma carguinha mais forte nesse sistema vejam pessoal vamos ligar aqui um secadorzinho de cabelo na potência 1 para ver se a gente força um pouquinho o pico de partida e ver o que acontece com a fonte e também já deixei posicionado aqui um carregador de bateria só está com a carga com a garra negativa ligada a positiva está ali solta para a gente fazer o teste também primeiro sem o carregador depois com o carregador simulando aí um controlador de carga mandando corrente para essa bateria vamos ver se o sistema desliga ao colocar uma carga maior ou a fonte lembrando que se a fonte desligar falta os 24 volts para o inversor o inversor também vai desligar vamos tentar aí colocar uma carguinha 400 watts 20 amperes aqui desse alicate 20 amperes do outro a tensão da bateria caiu a fonte pode danificar ou desarmar 435 watts até me surpreendeu aí o sistema aguentar a fonte não desarmar suportar esse pico a tensão da bateria caiu a bateria já usada faltou a gente monitorar a tensão da fonte com essa carga aí de 20 amperes apesar que ela não dá 50 mas até 30 ela conseguiria vamos aqui tentar monitorar a tensão da fonte com esse teste mais pesado deixei ali o voltímetro ligado na saída da fonte vamos ver se não cai quando a gente liga aqui vamos ver o que ocorre com a tensão da fonte quando a gente liga uma carguinha mais pesada vamos lá 441 watts 11.9 da fonte também 11.6 da bateria 20 amperes aí drenando do sistema em 24 volts e note que a fonte mal dá o que? 20 amperes porque se ela fosse 30 ela ia manter a tensão a tensão com 20 amperes drenando ela já caiu ou seja é uma fonte de no máximo 20 amperes anunciada como 50 amperes ou seja a fonte já muito fraca não daria nem para testar com a mesma corrente da bateria 60 amperes teria que arrumar uma fonte bem mais forte para trabalhar nesse sistema mas aguentou o pico o sistema do ninja do off grid do amostradinho está funcionando aqui na prática aceitei o desafio e o sisteminha funcionou pelo menos está funcionando para essa corrente vamos agora aumentar o teste aqui do amigo e vamos colocar o carregador de bateria simulando o controlador de carga adicionei aí o carregador esse carregador é um carregador de 10 amperes 12 volts então no máximo 120 watts uma plaquinha solar pequenininha carregando esse banco e vamos ver aí qual o comportamento agora da fonte a bateria já tem 10 amperes de reforço vamos ligar aqui a carga um dos alicates o voltímetro aqui desligou mas a gente liga novamente 12.8 vamos lá com a bateria carregando insere com a fonte de 12.8 20 amperes vamos classificar ela como real 20 amperes bateria de 60 mas é o que o sistema está puxando 20 então se o inversor puxasse uma carga maior provavelmente a fonte ia desarmar e o sistema ia cair mas vamos lá 450 460 watts 20 amperes drenando tensão da fonte 11.9 tensão da bateria 11.7 lembrando a fonte fornecendo 20 amperes contínuo pelo menos e o carregador só mandando 10 o resto puxando da fonte mesmo assim caindo mas na prática funcionou na prática aguentou um picozinho de partida aí do secador 20 amperes a gente faz alguns comentários sobre esse sistema que é de economia você perderia metade porque está utilizando uma fonte como parte do banco somatório de tensão no banco de bateria para alimentar o inversor o ideal é que ele coloque a outra bateria outra coisa que se faltar energia na entrada daquela fonte o sistema vai cair porque corta os 24 volts ou seja fica um off grid limitado aí a uma parte da sua tensão vindo da concessionária onde se cair acabou a tensão desliga o inversor para efeitos didáticos aqui a experiência funcionou você quer testar um inversor de 24 volts não tem bateria você pode somar aí uma bateria com a fonte no off grid não é muito viável aí só para um efeito de teste um funcionamento em baixa carga com essas limitações mas desafio aceito e sistema está aí bateria insere com a fonte alimentando um off grid um sistema de 24 volts com um controlador de carga um carregador de baterias aí mandando 10 amperes para o banco e está aí o sistema defendido pelo amigo a curiosidade dele o nosso ninja do off grid e o canal aceitou o desafio e trouxe para a bancada e mostrou o que acontece se você gostou do vídeo não esquece eu taco o like e qualquer pergunta qualquer dúvida deixa aí nos comentários chegou 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 meu povo momento do salve vamos ver aí quem for os caba bom que ganharam o salve e vocês viram aí o sistema do amostradinho não vai ter passagem não hein deu certo seu sistema com as limitações que a gente falou aqui de economia de potência tudo mais mas é um sisteminha que até eu vou tentar explorar com maior potência com a fonte de maior corrente e verificar maiores consequências quando apertar mais esse tipo de sistema de cara a gente sabe se é a fonte de ligar puf cai tudo economia total não tem metade da energia aí está sendo fornecida pela concessionária então nós temos várias limitações mas vamos querer testar o extremo mais ainda esse arranjo dos ninjas do off grid respondido aí vamos lá sorteio o que você faz para participar do sorteio se torna membro quando você se torna membro vai aparecer aí uma aba assinatura na página principal do canal aí você clica na assinatura vai estar lá os sorteios para você clicar em cima ler as regras escolher sua centena e participar depois desse aqui do aniversário do canal que vai ser em setembro da EB3A mais APV120 vai ter outro de inversor vai ter a estação portátil essa é minha EB55 vou fazer também sorteio para os membros do canal em breve uma livezinha para os membros explicando como participar vou tentar mostrar filmar a tela como é que escolhe a centena tudo mais tem tempo mas vou fazer a live aí para os membros para explicar esses detalhezinhos vamos agora para o sap que já demorou demais é line de campo lá grande abraço chique, 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 chique canal da Jô economia doméstica pessoal de Ibirarema São Paulo grande abraço nosso amigo tranquilo opa Alcino Franco Inclus de Alvorada no Rio Grande do Sul cheique, cheique, cheique quando terminar o salvo eu falo mais um negócio nosso amigo Sérgio Ferreiro aí, loíli Tribabó São Gonçalo no Rio de Janeiro cheique, cheique Mário Linhajá na região de Sana Macaé Rio de Janeiro grande abraço Alcino nosso amigo Ronaldo Couto de Curitiba Paraná grande abraço Dário Navarro Dário Navarro Varigandu na Bahia chegou, chegou, chegou nosso amigo Carlos Costa de São Luís do Maranhão grande abraço a todos está vindo aí uma proposta para taxar todos os produtos abaixo de 50 dólares como é que vai ser isso depois eu faço um vídeo explicando melhor mas de 50 dólares para baixo você tem isenção do imposto federal só cobrava aí o dos governadores ou 17 a chegar na 21% dependendo do estado e o federal estaria fora se aprovar essa lei que já foi aprovada na Câmara for no Senado e o presidente não retar vai cobrar 20% de imposto de importação abaixo de 50 dólares mais o ICMS antes era zero de imposto de importação agora vai ter 20 20 mais o estadual que na média por dentro com tudo pelos cálculos da gente aqui e dos economistas que a gente fica olhando o que eles calculam em média 47% para produtos abaixo de 50 dólares acima de 50 dólares já é taxada é praticamente 92% quando a gente pega um produto de 200 e poucos reais vai para 400 e pouco quando passa na verdade quando passa de 50 dólares ali passou de 50 dólares dependendo do dólar do dia está em 250 reais vai para 500 isso acima de 50 dólares que é 92% praticamente dólar e agora no de 50 dólares 20 de imposto de importação mais 17 ou seja metadezinha aí por dentro vai dar uns 47% um negocinho de 100 vai ficar 150 é isso aí vamos chorar